O que é o Espírito? E não vem, aí fica triste, mas Deus sabe as razões, muitas vezes até não cita determinados parentes mais próximos, até para protegê-los, para evitar coisas e depois no melhor momento volta, vem uma carta e escreve diretamente, então isso aqui é mais um aprendizado para a gente, para a gente poder observar. Essa carta aqui é bem simplesinha, se não estiver presente, mas aí a casa depois entrega, eu acho que é da região, carta de Raimundo Nilson, e não está presente, como eu imaginava, mas eu vou ler, é bem simplesinha, e ela diz assim, Minha filha Nayana, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine minha filha, hoje eu vim apenas para falar ao seu coração querida, nada mais me importa nesta hora, a não ser te ver feliz. Mas, me lembro que em algumas situações, quando eras mais nova, que quando bebia, você ficava ali do meu lado, e mesmo quando dormia, você ficava sempre me olhando preocupada. Eu sei que poderia ser um pai melhor, eu sei que terei novas chances para isso, mas agora só quero dizer que te amo, e que escuto cada pensamento seu, e continue cuidando da Belinha, esse bem precioso, que Deus jamais esqueça de nós. Seu pai, Raimundo Nilson, deixa na casa, tem um negócio das mídias sociais, deixa lá, dá um nome, de repente aparece, tá bom?